Este ano, a pandemia do novo coronavírus mudou nossa forma de viver e isso exige mais responsabilidade de todos. Por isso, não teremos a tradicional queima de fogos e a fiscalização em relação a aglomerações será rígida. Para evitar as formações de grupos, a praia estará interditada nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. É muito importante que todos passem o Réveillon em suas casas, mas mesmo assim, é preciso usar máscara, higienizar as mãos com frequência, ter sempre o álcool em gel disponível e manter o distanciamento social. Só assim poderemos evitar a propagação da Covid-19. Esta doença é séria e muitos já perderam a vida por causa dela. Evite encontros, baladas, festas. O momento é de preservar quem você ama. Por isso, nesta virada, fique em casa. 2021 será o ano da retomada. Acredite, feliz ano novo.